Leo Santana se apresentou no WS On Board e esteve em Santos, no estado de São Paulo. Confira agora os melhores momentos. Subivina o Sena Ratera Aantenha com a Turquia d'Amanda de Copasbos. Aparo de Pogui! Podercer de Pogui! Tonsonokbui! Vai! Vamos! Jograva! 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 Sempre! Bucarota! Fatora! Toda! Fiu! 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 Música 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 E aí, dá pra nós conosco! Show! Cabela galera do fundo, cabela galera do meio aí! Geral, geral, geral! Vou puxar a música minha agora e eu quero ver se o povo conhece! Ok? Pensa que só! Quando eu viro a câmera vocês cantam! Se vocês... Conheceram, obviamente! Vamos lá! E agora? Vai! Ai, ai, amor! Volta comigo! Se eu gostou do seu sapato! Mais alto, vai! Ai, amor! Volta comigo! Se eu gostou do seu sapato! Se eu gostei! Vou botar aí o pé de mim! Tô chamado! Que gostei! Tchau! 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 Tchau!